Oi oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu encontrei ontem no supermercado Bistec que inaugurou aqui perto da minha casa. Gente, quem aí gosta de batom, aquele batom tradicional ao leite vermelhinho, eu sou apaixonada e encontrei variedades dele gente, este aqui é o batom creme de morango, uma delícia, vou mostrar para vocês logo mais também outra novidade, o batom extra milk que tem mais leite, é tipo aquele tradicional ovinho redondinho com uma camada de chocolate branco que a gente conhece bem carinho, é tipo aquele e também o batom algodão doce, então custa baratinho cada um, aí não é um, eu não lembro mesmo o valor gente, mas depois eu vou orar e vou mostrar para vocês, tá? Vou colocar aqui no vídeo. Como eu adoro trazer coisas aqui para o canal diferentes, para mim é diferente, comenta aqui embaixo se tu já conhecia essa variedade de batom, porque aqui essa rede de supermercado inaugurou a semana passada, então na rede que eu estou acostumada aí não tinha essa variedade, eu fiquei apaixonada, né? E quando é um produto que a gente já gosta, quando criam novos sabores, a chance de a gente continuar gostando é bem grande, então por isso eu fiz aí investimento pequeno e trouxe para vocês, olha que baita investimento, né? Mas é isso aí. Então aqui eu estou abrindo um por um, ó, já abri o ao leite, agora esse aqui é o creme de morango. Gente, o aroma que sai desse chocolatinho é incrível, porque ele é um chocolatinho pequenininho, conforme a gente vai abrindo a embalagem vai vindo aquele aroma delicioso em toda a casa, parece mentira, mas não. Eu gosto muito de fazer para o filho aqui, que vocês veem aqui no canal, que tem bastante receita de crepe e o crepe feito com batom é na medida perfeita, né? Porque o batom encaixa direitinho ali na maquininha do crepe e fica uma delícia. Eu vou ver se o filho quer experimentar crepe desses sabores aqui. Se ele quiser, eu faço e mostro para vocês a receita. Esse aqui estava meio dificilzinho de tirar, ó. Já não foi tão fácil, mas aí a gente conseguiu tirar. E aí, gente, o que vocês acham? Será que vai ser bom esse outro sabor? Será que vocês vão gostar? Esse aqui, o que me chamou atenção foi a cor da embalagem, lilás, né? Fiquei pensando, o que será? Algodão doce. Então vocês podem esperar colocar aí um sabor meio tutti-frutti e é o sabor que ele tem. E este daqui, o Extra Milk, é o que eu falei para vocês. Ele tem o chocolate normal e por dentro ele tem como se fosse leite a mais. Como fosse um chocolate branco, muito saboroso, muito cremoso, que vai dar mais sabor de leite. Essa é a impressão que eu tive quando experimentei. Até pode não ser, né? Mas é o que a gente acha. A gente não é profissional aí de chocolate. Aí eu vou mostrar aqui para vocês partindo agora, gente. Olha o que é isso aqui. O batom tradicional, ele parte normal assim, ó. Não tem nada de recheio, mas continua com aquele sabor de infância, porque tem chocolate que com o tempo eu acho que eles modificam e aí tu come depois de um tempo, não é nada a ver com o que tu era acostumado quando era pequeno. Mas esse aqui continua, viu? Agora eu vou abrir para que vocês vejam o Extra Milk, que é o que eu falei para vocês, que eu acho que tem aí um chocolate branco. Olha isso aqui. cremoso. Cremoso, uma delícia. Parece muito aquele, sabe? Que vem com surpresa dentro? Aquele. Só que mil vezes mais barato, né? Olha isso. Quem quiser aí, ó, compra que eu super recomendo. Tá? Muito gostoso. Agora vamos abrir o de creme de morango. Fica um charme. Olha, depois de partidinho, cor de rosa, gente. Olha que coisa mais deliciosa. Imagina para enfeitar um doce isso aqui. Colocar numa sobremesa picadinha em rodelas, assim. Eu já imaginei um cupcake com isso aqui colorido em cima, né? E aí, o último, que é a sensação que eu tô com vontade de experimentar mesmo, que é o de algodão doce. Azulzinho, delicioso. Lembra muito o sabor daquele algodão doce que a gente comia na Redenção aqui, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Que agora nem dá mais para ir, né? Que lá agora tá só salto. Mas quando eu era pequena e ia na Redenção, era uma delícia o algodão doce azul que vendia lá. E aí, gente? Já conheciam uma novidade? Gostaram? Se gostou, comenta aqui embaixo no vídeo. Se já provou aqui, ó, vou utilizar agora para fazer uma sobremesinha aqui para a gente. Vou mostrar para vocês aqui todos enfileiradinhos. Olha que delícia! E quem é fã aí desse chocolatinho batom tem que experimentar. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo!